Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das Quinze, obrigado pela tua companhia. Deixa eu te falar, eu volto daqui a pouquinho, te aguardo. Palavra das Quinze já está no ar, você é sempre bem-vindo aqui comigo, todos os dias de segunda a sexta-feira, aqui na Palavra das Quinze, aonde Deus sempre tem uma Palavra para os nossos corações. Eu sou o pastor João da Adepre na Paz, aqui em Americana, Estado de São Paulo, Brasil. Você é bem-vindo conosco, nossos dias de reuniões são Domingo às 18h30, segunda-feira, 19h30, temos também na sexta-feira, às 19h30, você é sempre bem-vindo. Vem conhecer a nossa igreja, é uma bênção. Deixa eu te falar, estou todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira, como eu falo isso sempre, falando do amor de Deus, e esta Palavra das Quinze, esta programação, ela é única e exclusiva para falar de Deus, para falar da Bíblia. Então, eu venho lendo a Bíblia, trazendo uma explicação, fazendo uma aplicação da Palavra, e você é sempre bem-vindo comigo aqui. Nós queremos louvar a Deus pelo povo que está nos ouvindo lá, na África do Sul. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, também na Angola, na África também. Que Deus abençoe. São bem-vindos os irmãos lá da Espanha, de Portugal, nossos irmãos da Itália. Seja Deus glorificado por todos os nossos irmãos dos Estados Unidos, nossos irmãos aqui também, do Brasil, do Ternambuco, do Recife. Deus te abençoe, meu filho. Você é sempre uma bênção aqui, conosco, nesta programação. Deixa eu falar, meu assunto de hoje está no livro do profeta Daniel. Daniel. Daniel, capítulo de número 12. Nós falamos de Daniel, já o capítulo inteiro, hoje capítulo de número 12. Daniel fez uma oração no capítulo 10, capítulo 11. Fala sobre esta oração de Daniel. Foi aquela oração de 21 dias, conhecida pelos apreciadores da Bíblia, aonde Deus ouviu a oração desde o primeiro dia, já decretou a resposta, porém foi impedida e o anjo precisou vir, lutar com o anjo que o pedia, Satanás o impedia da bênção chegar, e a bênção chegou com uma notícia. Desde o primeiro dia, sua oração foi ouvida, e o anjo trouxe a resposta e a revelação da visão que Daniel tinha visto. E a visão que Daniel tinha visto era exatamente no final dos tempos. E sobre isto ele vem falando, ele termina o livro de Daniel, falando sobre isso. Nós já falamos no capítulo 10, já falamos no capítulo 11, e nós queremos concluir, no dia de chamado hoje, no capítulo de número 12. Eu quero ler aqui o capítulo de número 12. O verso de número 1 diz assim, olha, Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe, que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Esse tempo é a grande tribulação que virá sobre todos os povos, todas as pessoas, o mundo inteiro, a grande tribulação que acontecerá durante três anos e meio, de grandes lutas, trevas, onde você viu falar que aquele que não ter o sinal não comprará, não venderá, e etc. Aonde os soldados estão com toda a prerrogativa em matar aqueles que escolherem ficar com Cristo, ou nega a Cristo, ou morre, então, ou aceita a sinalização, ou nega a Cristo. Então, será, o texto sagrado, ele traz, bem fático, que nunca houve tanta tribulação como essa. Nós estamos presenciando agora, aqui no Brasil, o estado do Rio Grande do Sul, desta enorme tragédia assaladora, que é a vingente que estava acontecendo, muitas pessoas que morreram, estão morrendo, desabrigados, os bens materiais que se acabaram, e ali acabaram também a vida psicologicamente falando. Possivelmente, é inevitável que virá enfermidades, doenças, por conta da mortandade de animais, de pessoas, quando essas águas se abaixaram. Então, é uma tragédia terrível para quem passou por ela, mora nesse estado. Nunca houve, nós vejamos nos depoimentos de pessoas de 80 anos, nunca vi coisas assim, nasci aqui, e nunca vi coisas desta forma. E eu estou usando esse gancho porque eu estou falando da grande tribulação que virá sobre todo mundo. Há um tempo de angústia como nunca houve desde o princípio das nações até então. Mas tem um mais, um porém, um entretanto, um todavia, para alegrar o coração daqueles que tem o seu nome escrito no livro. Aleluia! Que é o que é mais importante para o ser humano neste mundo. É ter o seu nome escrito no livro da vida. E o que é ter o nome escrito no livro da vida? É alguém que reconheceu que Jesus Cristo humanizou, Deus se fez cargo, reconhecer Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da alma. Este que reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador da alma e permanecer firme nele, não parar na estrada, não parar no meio do caminho. é-se imediatamente, depois que ele fez confissão, depois que a palavra chegou, mudou a vida dele, convenceu ele do pecado e ele fez confissão de vida, de recebimento, de aceitação de Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. esse, imediatamente, instantaneamente, simultaneamente, o nome dele está escrito no livro da vida. Então, esse não terá problema com a assolação, com a destruição, com o prejuízo desta angústia que virá sobre toda a terra, porque esse já tem o nome dele escrito no livro da vida. Aleluia! Então, eu abro um parênteses aqui para te dizer se você conseguiu se deparar com este vídeo e ainda não tem certeza do teu nome escrito no livro da vida. Eu venho te convidar na tarde desse dia se acerte com Cristo, reconcilie com Cristo, abraça Cristo, recebe Cristo na tua vida, aceita ele como porta do céu, como caminho do céu, como mediador de um homem entre o homem e Deus é Jesus Cristo. Ele diz eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou o pão, eu sou a verdade e ele diz ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Ele está dizendo eu estou no Pai e para vocês vir ao Pai só me recebendo. Então, essa é uma ocasião para você decidir a tua vida. Creia em Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, porque o que está por vir é coisas terríveis como nunca houve desde o início dos tempos e o texto sagrado esmasa aquela ocasião o seu povo. Então, a gente tem que passar a ser povo de Deus. Depois que você tomou, recebeu, confessou Jesus como Senhor, você passa a ser povo de Deus. Ele todo aquele cujo nome está escrito no livro será liberto. Então, venha para a liberdade hoje. Venha para a liberdade hoje. A liberdade te espera. A liberdade espera a sua decisão. A liberdade espera você se levantar. A liberdade espera você abrir a boca e confessar Jesus como Senhor da sua vida. Não perca tempo. Não perca. Isso não é algo que precisa postergar, deixar para amanhã. Não. Tem que ser agora, tem que ser já. Se inscreve aí no meu canal, deixe o seu like, escreve Eu Quero Jesus como Senhor e Salvador da minha alma. Faz isto, porque não sou eu que vou resolver o teu problema, mas o Cristo que morreu e ressuscitou. no terceiro dia, está de braços abertos dizendo, todos que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. É Ele essa ação, Ele é o caminho, Ele é a porta para a entrada do céu e para o livramento desta situação que está no texto que eu estou mencionando aqui em Daniel capítulo 12 verso 1. O verso 13 diz assim, quando tu a você, no caso Daniel, siga o seu caminho até o fim. Deixa eu te falar, a tua vitória não está no início e não está no meio. Você precisa ir até o fim. não pare agora. Se você parar, não é verdade que você decidiu. Não, não, não. Se você parar agora, será destruição. Se você parar agora, angústia te espera. Então, a minha palavra para você é não para. A tua vitória não está no início e no meio do fim. A tua vitória está naquele que permanecer. O nosso dever é permanecer. Cada dia mais chegamos à proximidade de Cristo. Cada dia mais se interessar por Ele. Cada dia mais investir no céu. Investir no céu. Cada dia mais. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Crê-lhes em Deus, crê-lhes também em mim, da casa do meu Pai, há muitas moradas. Tem para você também. Ele disse, se não fosse assim, eu não vos teria dito. Ele disse, eu vou preparar vos lugares, mas eu voltarei para te levar, para que tu esteja onde eu estou. Aleluia. Ele prometeu voltar e ele vai voltar. Então, fique preparado, fique preparado, fique preparado, aguarda a volta de Jesus. Esta é a palavra das 15 para o teu coração. querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, quero te louvar, meu Deus, pela tua bondade, pelo teu poder, pelo teu Espírito. Abençoa, teu Deus eterno, teu povo, da graça, força, sabedoria, entendimento, que esta palavra seja de reflexão, Senhor da glória para aqueles indecisos. Deus bendito santo, em nome de Jesus, é que eu faço esta oração. de Jesus. Amém. 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 Obrigado.